Oi, gente! Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou dar um treino pra vocês de culote, ó. Me pedindo um treino de culote. Tem muita gente que tem culote aqui na lateral, que tem mais gordura, celulite. Gente, a gente só elimina fazendo atividade física, se alimentando e se hidratando muito bem. Eu vou passar um treino aqui que as mamães que tem aí de asas, que você tá corrigindo, pode fazer, tá? São exercícios isolados. A gente vai fazer três movimentos de um lado aqui no chão e três movimentos do outro, tá? Vamos lá? São 40 segundos, 40 vezes e 10 no final. Vai queimar muito aqui essa região da perna. Tá? Meio queijo lado. Pediram pra eu gravar a mão de gravar de blusa preta, ó. Lembrei, gente. Tava gravando com a blusa preta. Aqui o fundo é preto. Você pode ficar, tá, gente? Nessa posição, com o cotovelo abaixo do ombro, aqui, tá? Ou deitar a cabeça. Eu vou ficar aqui, deitadinha na lateral. Primeiro exercício, estende a perna em cima. Sempre deixa o joelho um pouquinho flexionado. Flexiona a ponta do pé. Pode contrair seu abdômen aqui, ó. Sobe. Sobe. Sobe reto. Três. Vamos lá. Quatro. A gente vai contando. Não tem tarde hoje. Seis. Bora lá. Contrair seu abdômen. Oito. Nove. Dez. Só mais brinca. Vamos lá. Já tá aqui pegando. Não pode desistir, tá? Três. Quatro. Cinco. Vamos contando de dez em dez. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Tá queimando muito. Seis. Cinco. Quatro. Três. Ai. Dois. Um. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Tem uns dez curtinho, hein? Quatro. Três. Ai. Dois. Quarenta. Curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai. Dá aquela batidinha. Tá? Seria dez segundos se a gente tivesse com o trabalho. Aí. Aí. Vamos lá. Agora é coice, ó. Joelho é contado pro chão e empurra, pé tá flexionado. Lá pra parede, como se fosse dar um coice em alguém lá. Lá. Um. Esse pega pra caramba. Dois. Esse vai doer. Três. Quatro. Vai dar febre na perna. Seis. Sete. Oito. Bora lá. Nove. Dez. Deixa queimar. Dez. Ai. Nove. Oito. Sete. Seis. Ai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vinte. Bora lá. Dez. Nove. Oito. Ai. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Só mais. Dez. Nove. Oito. Sete. Contrair esse abdômen. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá queimando. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Jesus. Gente. Bate. Relaxa a cabeça. Relaxa. Bate. Dá aquela acalmada na musculatura. Ai. Mexe aqui. Ó. Balança. Agora a gente vai pôr o joelho mais pra frente. Tá? Ficar 90 graus aqui. E a gente vai abrir na lateral. Tá bom? Último movimento. Um. Vai lá. Dois. Aqui e lá. Três. Já tá doendo. Quatro. Cinco. Aguenta comigo. Seis. Sete. Ai, ai, ai. Oito. Nove. Dez. Dez. Bora lá. Nove. Oito. Contrai. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai mais vinte. Dois. Bora lá. Três. Quatro. Coloca uma musiquinha aí. Seis. Sete. Oito. Ai, nove. Só mais dez. Dez. Bora lá. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Fica. Dez. Nove. Oito. Aguenta. Sete. Ai. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ai. Cáfila. Relaxa, gente. Relaxa. Relaxa. Aí. Jesus. Pega a queima pra cadeirão beijo que vai ajudar na sua musculatura. Tá? Vamos lá pro lado? Vamos lá? Vem para a lateral, hein? A gente vai doer essa perna aqui de baixo também porque ela já ficou dolorida. entendeu? A gente trabalhou ela. Ela tá dolorida e a gente vai apoiar ela no chão. Tá bom? Perna bonitinha. Contrai seu abdômen. Bonitinho lá. E flexiona a ponta do seu pé. Um pouquinho joelho flexionado e sobe. Um. Dois. Bora lá. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Tô sem computador pra cortar, hein? E não carreguei meu relógio. Oito. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos lá. Seis. Cinco. Ai. Três. Dois. Um. Só mais vinte. Dois. Três. Deixa queimar. Quatro. Cinco. Contrai aqui. Seis. Dois. Sete. Oito. Ai. Nove. Dez. 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 De novo. Nove. Oito. Bora lá. Sete. Seis. Cinco. Ai. Quatro. Três. Dois. Um. Fica dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai. Gente. Soquinho de amor. Pra relaxar. Pode deitar. Relaxa um pouquinho. E vamos voltar lá no depois. Pega firme aí, mulherada. Vamos embora. Flexiona a ponta do pé e vai. Joelho pro chão. E empurra lá pra porta. Pra parede. Três. Bora lá. Quatro. Seis. Ai. Ai. Já tá queimando. Sete. Oito. Também tá firme aí. Nove. Fica comigo. Dez. 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 Quer comigo. Nove. Dá uma rodona. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai lá. Mais vinte. Dois. Bora lá. Três. Ai. Quatro. Tá queimando. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá acabando. Dez. Nove. Ai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Ai. Três. Dois. Um. Fica lá. Um. Dois. Três. Tá aqui dando canha. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ai. Relaxa, gente. Relaxa a cabeça. Relaxa aqui. A musculatura. Relaxa, relaxa. Aí. Vamos lá. Ai, ai, ai. O último movimento. Gente, parece que vai cair no bumbum. Vamos lá. Vamos lá. 90 graus aqui, ó. E só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos lá. Oito. Ai, ai, ai. Nove. Dez. Bora lá. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Contrai esse abdômen. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Ai. Dezenove. Dezenove. Vinte. Só mais vinte. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Bora lá. Dois. Um. Só dez. Dez. Tá acabando. Nove. Oito. Ai. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Fica dez. Nove. Oito. Sete. Deixa queimar. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Relaxa. Jesus. Gente. Agora o que vocês vão fazer? Descansar. Um. Dois. Minutinhos. E voltar mais uma vez esse vídeo. Tá bom? Faça aí. Faça aí. Elimina a culote. Elimina a celulite. E vambora ser feliz. Tá bom? Ó. Dez minutos de vídeo deu. Só com uma sequência. Tá, gente? Muito obrigada pela companhia. Seja bem-vindo aqui quem é novo. Se inscreva aí no meu canal. Beijão. Um ótimo dia pra vocês.